Música Caríssimos irmãos e irmãs, também rádio ouvinte e seguidores acompanham pelas redes sociais. Hoje a primeira leitura de Eclesiástico. Eclesiástico, um livro dos livros sapienciais, de sabedoria, faz um resumo rápido da vida de Elias, o grande profeta do Antigo Testamento, que nós viemos acompanhando os trechos mais famosos. E mostra como que um profeta, que inclusive deve ser o maior profeta do Antigo Testamento, porque na transfiguração aparece Moisés, como a lei, e Elias, como os profetas. Simbolizando todos os profetas do Antigo Testamento. E aqui a gente vê uma ação na sociedade imprescindível. Ele é quem ungia os reis, ele é quem corrigia. O poder público deve estar submisso ao poder divino. São Tomás de Aquino já dizia isso. Essa separação de Estado e Igreja não deve ser na moral. Quem dita moral é a Igreja. É a Igreja que sabe qual é o fim último do homem. E qual é o manual de instrução que um político deve fazer para facilitar a vida. Não é esse caos que a gente está vivendo, né? Um monte de coisas, por exemplo, discussão de aborto, de moral familiar. Isso não deve nem ser discutido. O homem não tem esse poder. Mas como a gente tem um monte de gente que não tem nenhum tipo de encontro pessoal com Deus, não tem temor nenhum, não tem o inferno, não tem nada, vivra esse caos. A gente tem que estar o tempo inteiro sofrendo por ataques à moral cristã, à família, à vida. Até porque hoje também são os infiltrados e tem muito dinheiro de um monte de gente globalista que acha que pode dominar o mundo com a redução populacional. E por isso paga todas as fundações, infiltra políticos. Os marxistas comunistas são os mais fáceis. Eles pagam. Os globalistas, milionários, pagam e financiam governos comunistas porque são os que levam o país ao caos mais rápido, como está acontecendo. Leva rapidamente ao caos. Depois eles vêm e vendem a solução para o caos. E quando eles vendem a solução para o caos, eles exigem que nós sigamos a cartilha deles. É sempre assim. Então, por isso que é importante nós estarmos atentos, rezando, rezando muito, muito, contra esses ataques para que logo, logo nós estejamos reféns aí e proibido até mesmo o que vai falar tudo na igreja, como já está sendo em alguns aspectos. Mas aqui vocês veem que Elias não. Elias profetiza sem medo, sem nenhum tipo de... Por quê? Porque ele foi contra tudo e contra todas, ficou sozinho, foi perseguido. Até Deus mandou que ele ficasse lá no monte, sendo alimentado pelo corvo. Lembra de uma das passagens de Elias, né? Tu que levantaste um homem da morte, dos abismos, ungiste reis para tirar vingança e profetas para te sucederem. Então, aqui é importante essa visão de que, principalmente um católico, quando se torna político, não se deve separar. Tem gente que fala, não, aqui você não tem que misturar a sua religião. Sua religião é a sua religião. Aqui não. Aqui você representa o povo. O povo vai para onde? No final da vida? Para o céu ou para o inferno. Como assim? Bem, e no evangelho, nós temos o quê? Jesus fala, quando orar, diz, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Muitos padres da igreja falam o seguinte, não misturar isso aqui com não ficar muito tempo diante de Deus. Porque Jesus passava a noite inteira rezando. Aqui é ser prolixo sem uma vida interior. Não ter intimidade com Deus e ser prolixo. Falar da boca para fora. Outros padres dizem, no sentido de desejos da carne, pedir poder, dinheiro, prazer. Também é um pouco desvinculado do projeto de Deus, né? Mas o fato é, quanto mais tempo a gente gastar diante de Jesus na oração, mais profundo a gente vai viver. Mais profundo é a nossa vida. Bem, ele também diz que antes que a gente peça, Deus já sabe. Isso é importante. Existe uma tendência geral de fazer Deus de bobo. Com hipocrisia. Umas coisas assim que a gente ouve e fala, meu Deus, sabe que eles acham que Deus é bobo? Umas negociaçõezinhas, umas justificaçõezinhas pra não colocar Deus em primeiro lugar. Não é porque eu preciso, eu tenho que fazer isso, eu preciso de fazer um exercício, eu preciso daquilo. Como se Deus não soubesse o que você precisa, né? E depois Jesus ensina a rezar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. São sete pedidos, né? Seja feita a vossa vontade. Três pedidos com relação a Deus e o resto a nós mesmos, né? Santificado o teu nome, santificar o nome que você seja íntimo, que você respeite, que tenha temor de Deus. Que é um pouco vinculado a não usar o santo nome de Deus em vão. Claro, não é blasfemar, mas também obrigar a ter intimidade. Porque o nome no Antigo Testamento queria dizer algo, né? Sempre o nome, Javé, aquele que é. Miguel, Deus que luta. Rafael, né? Deus que cura. Tudo tem um nome relacionado à missão ou à pessoa. Ou seja, a intimidade. Quanto mais íntimo de alguém, mais você o conhece. Então também santificar o nome de Deus, é quando você fala de Deus, você tem uma vida interior profunda. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade. Aqui muita gente fica confuso. Padre, mas como é que é isso? Eu peço pra mim ou não peço nada? Entrego tudo pra Deus ou... É um drama esse negócio. De uma forma geral, uma regra é... Aquilo, existem coisas que são óbvias. A sua santidade, conversão, os dons do Espírito Santo, as virtudes, a conversão do outro, a minha salvação, a salvação do outro. O matrimônio feito na igreja durar. Isso você pode, deve pedir o tempo inteiro. Santifica, cuida do matrimônio, cuida dos meus filhos. Dá os dons. Os outros aspectos da vida, prosperidade, trabalho, faculdade, vestibular, carro, casa e assim por diante. Saúde. Muita gente fala assim, que Deus me dê saúde, o resto eu corro atrás. Ai, meu Deus. Acho que Deus tapa os ouvidos, né? Isso tudo é secundário. Se você está doente, senhor, eu queria a cura. Mas se não for a tua vontade, essa é a sua vontade. Faça a tua vontade. Fica mais fácil assim. Nesses aspectos, você não tem certeza qual seja a vontade de Deus. Aqueles outros você tem. Coloca. Eu queria isso. Estou projetando passar no vestibular. Para a medicina. Se não for a tua vontade. Tira do meu coração que eu não passe. Como aquela mãe que eu disse que... Os dois tipos de mãe, né? A mãe que vem rezar para o filho passar no vestibular. E fala, senhor, não estou pagando cursinho, está caro, vem, me ajuda. E a outra mãe que fala, senhor, estamos aí sofrendo para pagar cursinho, meu filho quer passar no vestibular. Mas o que eu quero é que ele vá para o céu. Se ele nunca tiver que passar para ir para o céu, que não passe. É outro nível. Então, sempre o foco é o céu. O pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje. O pão aqui. Tem dois aspectos. O pão que é o essencial para a vida. Você lê os padres da igreja. Muitos vão falar assim, ó. Deus vai te dar o essencial. Para viver. O essencial. Vocês sabem que existem vários trabalhos de medicina. que mostram que quem come menos do que precisa, vive mais? Menos do que precisa. Agora, é claro, você chegar nesse nível, qual certinho, um pouco menos do que você precisa, porque as células começam a tentar sobreviver. dificilmente vai ter câncer. Então, o essencial do pão para a sobrevivência. Já também, São João Crisóstomo diz, não só o pão do corpo, mas o pão da vida eterna. Claro, é ruim falar pão aqui, porque não é mais pão. Ali não tem pão. Vocês estão vendo pão ali? Quem viu pão ali? Não tem pão ali mais. Existem os acidentes de pão. Mas quem está ali é Jesus Cristo, seu Senhor, nosso Senhor. Rei do céu e da terra. Não esqueçam disso. Então, mas, claro, como os aspectos acidentes são de pão, a gente pode pensar também no alimento da alma. Perdoa, aqui está o gargalo, as nossas ofensas, assim como nós. Quem reza o Pai Nosso está com mágoa aí? Ninguém. Nenhuma magoinha. Não pode rezar o Pai Nosso convicto de estar sendo ouvido se você não está perdoando ninguém. Não estou falando que tem que conviver. Pelo menos rezar pela pessoa, uma ave maria, ou começar a ave maria todo dia para tentar. Às vezes não dá conta de terminar. Você vai lembrando da pessoa, mas uma hora você termina a ave maria. Já é um começo. Já serve. Não nos deixeis cair em tentação. Então, aqui já tem a concupiscência. Também o demônio pode preparar. E livrar do mal o demônio. Os dois grandes perigos do ser humano são as paixões desordenadas do corpo. O corpo não tem racionalidade por si. Você tem que impor com seu intelecto a ordem nas paixões. Com a ajuda da graça. Porque São Paulo diz que a força das paixões é maior do que a nossa vontade. Porque a vontade ficou fraca com o pecado. A vontade é a faculdade que está junto com o intelecto. Então você aprende com o intelecto e manda a vontade ordenar as paixões. Só que com o pecado, nossa vontade ficou fraca. Faço o mal que não quero, não faço o bem que quero. Vocês são assim também? Então, nós somos assim. Não faz o mal. Então, o que precisa fortalecer a vontade? A graça. A graça ilumina o intelecto. Move a vontade para ordenar as paixões. que estão desordenadas. O vício. Né? Os vícios. Ah, não, padre. Eu bebo só minha cervejinha todo dia. Isso é vício. Ou não? O que você tem que depender de cervejinha todo dia? Beber uma vez ou outra. Mas todo dia? Não, eu jogo meu truquinho todo dia. Todo dia jogar truco? Isso é família. Né? Todo dia? Canastra? Não. Ordena. Ordena as paixões. Ninguém vem naturalmente para a missa todo dia, né? Eu vício na missa. Vocês conhecem alguém que é viciado em missa? Que já acorda, que já vem para a missa, você tem um vício. Ninguém vicia na missa. É impressionante. Para vir na missa, tem que lutar com todas as paixões para ter virtude para vir na missa. Mas viciar, vicia em tudo, menos na missa. Nossa senhora, eu tenho que ir na missa, minha missinha todo dia. Não. Só bebida, jogo. Impressionante. É igual quando alguém fica ruim da cabeça. Nunca faz coisa que presta, né? Fica impressionado. Não, está ruim. Maltrato os pais. Mas ninguém fica ruim da cabeça para ficar bom. Fala, pai, eu te amo. Mamãe, eu te amo. Vovó, você é importante. Aí no outro dia, daqui a uma hora fala de novo. Vocês são importantes, eu te amo. Ninguém. Não dá. Assim, eu falo para Deus. Mas senhor, ninguém fica com problema para ficar bom, né? Por quê? Também tem o mal. O mal. Livra-nos do mal, que é o demônio. Os dois perigos. O demônio, que não para de nos tentar, viu? Ah, o demônio não entra aqui em casa. Não entra. Está aqui, ó. Doidinho para me pegar. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso pai que está nos céus também vos perdoará. Olha lá, condição, hein? Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso pai também não perdoará. Então, não morram sem lutar pela graça de Deus. Não estou falando para você perdoar. Tem coisas que são muito graves. A gente não consegue. Pede a graça de Deus para perdoar. Antes que você morra. Ou então, pelo menos agora, porque você morrer na saída, já pediu. Certo? Pede a graça de Deus aqui. Ele tem tudo. Por isso que não vai ter desculpinha no inferno. Senhor, mas eu não dava conta. Aqui a graça. Você não pediu? Igual o jovem rico. Senhor, desse jeito, quem vai para o céu? Para os homens é impossível. Para os homens é impossível. Para Deus? Ele não falou o jovem rico. O jovem rico é um hipócrita. Se para Deus nada é impossível, o que ele quis dizer? Que o jovem rico deveria pedir a graça. Então, mendiguem a graça. Que Nossa Senhora nos ajude a viver esse Pai Nosso profundamente. Assim seja. Que Nossa Senhora nos ajude a viver esse Pai Nosso profundamente.